TV Menorá Apresenta Olá irmãos, estamos aqui começando mais um De Bem Com o Pão e hoje viemos até a cidade de Novo Hamburgo aqui para conversar com a Júlia e com o Tiago para eles planarem um pouquinho mais para vocês de como tem sido esse crescimento essa busca do Senhor hoje estão para lá e para cá, para lá e para cá um pouquinho em Novo Hamburgo, um pouquinho em Canela até o Senhor usando os vasos tanto em Novo Hamburgo como em Canela aproveitando tudo aquilo que já tem de crescimento Tudo bom, Júlia, contigo? Tudo certo E o Tiago, tudo beleza? Tudo beleza, graças a Deus O Tiago, o Tiago é jogador de futebol, Tiago? Eu era Era jogador de futebol Eu sei porque no grupo aqui dos pais da Júlia do Glenn e da Nayara vem muitos colegas de futebol Até hoje vem bastante gente eu tenho contato com eles e eu sempre tento falar da palavra e eles aceitam bem então eles cada dia vem mais, graças a Deus E beleza Eu tenho aqui uma experiência que no caso o meu cunhado na época teu parente ali também um selba também também conheceu o Cristo através dos atletas de Cristo que era um movimento e hoje está aí o senhor trouxe um atleta em Cristo para levar um pouquinho mais de Cristo também para o pessoal aí E a Júlia conheceu o Tiago aqui no grupo, Júlia? Não Como é que foi essa história do love? Como é que foi? Na verdade eu conheci o Tiago numa época que eu estava meio revoltada com a minha vida que eu não queria mais porque a minha família no caso está na igreja há 10 anos vai fazer desde 2008 eu acho e eu era muito pequena muito criança assim eu não né eu ia mais por causa que estava com os meus pais enfim e tinha uma época assim que eu estava meio braba assim como as situações estavam acontecendo e eu comecei a sair em festa e coisa e eu conheci ele numa festa aqui em Novo Hamburgo mas assim desde o dia que eu no momento que eu conheci ele eu sabia que ele era um escolhido de Deus sabe e eu logo comecei a falar para ele enfim aconteceram muitas coisas até ele chegar aqui mas graças a Deus Deus fez os arranjos os arranjos de Deus né aproveitou ali aquele momento que estava lá meio né aí o senhor foi lá vai lá buscar mais um então que é para fortalecer né aí deu certo né Júlia mas Júlia esse é legal tu comentar isso sobre esses momentos né porque a jovialidade hoje tem muitas ofertas no mundo né a gente tem hoje como as festas as amizades né a gente tem fala jovialidade porque eu já passei dessa fase eu já estou me chamando tio né então aqui já estou aproveitando então o que dizer assim nesse momento né como você experienciou esse momento de começar na igreja começar vamos dizer assim conhecendo os princípios divinos a gente parece que fala igreja parece que a gente está muito bitolado né mas vamos dizer assim comecei a vida conhecendo os princípios divinos através do testemunho do pai e da mãe que foram buscando foram conhecendo que eu acho que quando vocês quando tu nasceu o pai e a mãe ainda não tinham o conhecimento dos princípios divinos foram conhecendo e tu foi logo ali na infância ou já na adolescência eu tinha 12, 13 eu acho 12, 13 pré-adolescência mais ou menos por ali conheceu um pouquinho dos princípios divinos né e depois teve a fase de olha quero ver o mundo também né e hoje está basado a gente vê aqui o testemunho do Tiago e da Júlia estão aqui para conhecer um pouquinho mais né sobre os princípios divinos e estão hoje embasados nisso estão hoje seguindo seguem aí uma vida de buscar essa santificação o que dizer para esse público jovem assim que tem tudo isso de oferta no mundo assim né porque eu sei que tu já experimentou esses dois lados né é assim eu acho que naquele momento eu precisava porque como eu nunca tinha feito nada eu não saia eu ficava muito em casa assim meio que me revoltei e eu acho que foi bom eu ter feito isso para eu ver que eu não encontrei nada lá fora sabe eu acho que a não ser o Tiago é a não ser o Tiago é bom que daí a gente vai salvando as almas né e eu lembro que quando a gente quando eu saia minha mãe dizia ah eu não as pessoas ainda falavam ah mas tu vai deixar ela sair mas tu vai ela dizia ah ela já sabe ela tem idade para ela tem o livre-arbítrio de decidir se ela quer ou não né e muitas vezes eu fui achando que eu ia em momentos que eu estava triste eu pensava não eu vou sair não vou ficar em casa porque eu estou triste e eu vinha dos lugares mais tristes ainda porque era um o mundo não supri né a carência que a gente tem de Deus e era o que eu sentia porque por mais que eu tinha desde novinha na igreja eu não tinha uma comunhão minha e de Deus sozinha sabe era sempre ah no grupo os meus pais falando mas e aí eu tinha uma carência de Deus e eu achava que essas outras coisas iam me suprir e não é verdade né as vezes a gente vai e vai atrás e continua vazio continua triste eu creio que assim para ti foi aquela coisa eu vou na igreja e meus pais vão aí eu não então eu vou ir para o outro lado então né se não agora aí hoje descobriu que tu vai na igreja porque tu quer ter comunhão com Cristo exatamente porque eu tive muitas experiências que me fizeram a crer que eu preciso que eu né Jesus é real e Tiago o que que tu diz aí para esse público nessa mesma questão assim o Tiago eu não sei se já conhecia Cristo antes ou começou a conhecer Cristo a partir do contato com a Júlia só depois que eu conheci a Júlia eu comecei a conhecer de fato e eu digo que é bom se não fosse tão bom não ia ter tanta gente em festa e farra e confusão só que é uma coisa que tu fica feliz durante 4 horas 5 horas no máximo e depois passa e quando a gente busca a palavra quando a gente busca Deus é uma sensação de preenchimento duradouro assim não é uma coisa que tu chega meia noite você é 5 da manhã e passou no outro dia tá de ressaca tá ruim fica pensando meu Deus por que que eu fiz isso e Deus não Deus é eterno Deus é pra sempre que beleza né e tanto o Tiago como a Júlia estava aqui antes falando com a gente falando comigo aqui com o pessoal que tá aqui nos assistindo né falaram que começaram esse contato assim através do devocional né o devocional esse livro com 366 mensagens aí que nós temos no livro pra que você possa aproveitar inclusive quando tem o ano do fevereiro ter 29 ou não tá ali porque o devocional não tem um ano específico né ele não é ah é do ano de 2017 do ano de 2018 ele é um devocional permanente você usa pro ano que tiver e aí vai indo né não tem problema com isso e aí pode ser que você tenha o devocional que era dar de presente pra alguém o devocional que tava com você deu de presente daqui a dois anos você sente dar o devocional pra alguém ele serve né tá tranquilo não tem problema nenhum leu hoje aqui a dois anos lembrei que eu tenho devocional tem uma pessoa precisando eu vou entregar meu devocional e tá lá pronto pra isso como é que foi essa experiência e como é que vocês faziam assim pra tá chegando ao devocional assim como eu falei antes né eu nunca tive a comunhão minha com Deus né eu buscava nos grupos e eu ia nos cultos com meus pais mas eu sozinha de nossa vou ler aqui agora eu não tinha e aí eu sei que nessa época que eu tava meio triste assim meio brava com algumas situações eu conversei com a mulher do pastor Luciano a Jaque na época né e ela me como se diz me ensinou como eu deveria fazer né que eu acordava cedo eu lia a palavra e eu lia a mensagem do dia né e geralmente e são mensagens curtas e são fáceis de entender né as do devocional até pra quem tá começando que não tem muito conhecimento e geralmente em cada dia do devocional eles citam alguma palavra enfim daí eu terminava e lia na bíblia também aquela sobre aquela mensagem que legal e é importante a gente frisar que os materiais estão aí nos levam a esta comunhão isso que a Júlia tá falando isso é o verdadeiro impulso que a gente tem através dos materiais da Heitora Vento Sul é nos levar a ter comunhão com a palavra de Deus como é importante isso né o que a Júlia tá trazendo ela tem ali um texto que é um texto que leva um pouquinho do nosso cotidiano a mostrar os ensinamentos de Deus pra gente mas é importante a gente ter comunhão com a palavra de Deus e como os materiais da Editora Vento Sul nós temos aí são todos eles versiculados por que que o Salinto eles tem sempre lá mostrando o que que nós estamos falando que é assunto da palavra de Deus nós estamos falando ali e mostra onde está relatado na palavra de Deus esse assunto que o livro tem como tema e a gente com isso aprende a ter comunhão com a palavra de Deus Tiago e pra ti como é que foi essa comunhão a Júlia dizendo lê Tiago lê Tiago ou como é que foi isso pra tu poder ler o devocional pra mim foi uma peleia assim porque na época que eu batizei eu tava no Rio de Janeiro então quem batizou lá foi o Flávio Manarelli ele que inclusive me deu o devocional lá e eu tava quebrado assim não tava jogando tava machucado eu perdi meu pai na época então eu lia meio que por obrigação bem dizer porque eu tava muito mal e eu não tinha bíblia mas eu lia eu sempre lia e nunca na data certa eu simplesmente abria lia uma mensagem e aquilo foi me tocando assim aí quando eu voltei do Rio que eu comecei a buscar a Deus de fato de ler os outros materiais ler a bíblia e tal mas o devocional foi isso que beleza e aqui um outro testemunho que o Tiago traz que é importante a gente salientar o devocional tá ali mas não existe uma lei não tu tem que ler a mensagem do dia tu tem 366 mensagens tu pode ler a mensagem que você quiser quantas mensagens quiser no dia também e assim vai então a gente tem essa possibilidade é um material que nos leva a ter exatamente isso esse conforto acredito que foi o que o Tiago foi buscar lia pela obrigação mas sentia o conforto e aquilo me trazia uma benesse que acabou levando o Tiago a ter cada vez mais comunhão com o devocional Júlia e hoje o devocional sabendo dessa importância hoje tu indica assim tu acha que é um material que é olha é legal eu preciso indicar é bom como é que tu faz esse trabalho com o devocional hoje com certeza porque eu acho que é um livro como eu falei de fácil entendimento né e até eu acho que é um bom presente pra tu dar pras pessoas que as vezes não conhecem porque no final de um ano que eu tava trabalhando na festa de empresa final de ano ai amigo secreto tu pensa assim o que eu vou dar pra pessoa dá um devocional né porque qualquer pessoa vai entender até a pessoa que talvez não acredite ou né não tenha comunhão com Deus mas aquilo vai vai fazer com que ela se aproxime né porque é bem fácil de entender é uma linguagem né bem mais assim vamos dizer assim contemporânea né e são materiais que te levam a ter um contato com Deus de maneira mais suave vamos dizer assim né tu vai tendo aquele contato é mais um carinho de Deus que a gente vai sentindo ali tem as exortações também né claro que tem porque as vezes a gente precisa entrar no prumo né a gente pensa que é só não opa vai retinho ali né então a gente tem essas são essas mensagens que nos trazem esses momentos de comunhão que nos servem pra isso como a Júlia que tava dizendo o Tiago também a Júlia usava com primícias né olha que material legal pra usar com primícias né você lê o material pode ler o material de manhã usar como dica já de leitura pro teu dia a dia também deu como dica aqui de primícias os nossos nutri vídeos gente né as vezes a gente não consegue ler acorda me disposto ler dá sono vídeo melhor pra mim ótimo né põe o nutri vídeo lá ou vai buscar até mesmo hoje pelo aplicativo né as mensagens de nutrição aplicativo pro celular né acordou na cama geralmente o celular é companheiro agora tá ali né do ladinho né inseparável até nas noites agora então a gente pá já puxa ali o celular do bidê do lado ali né bidê é antigo eu falo né mas é como é que chama hoje é criado mundo tô aqui tem que usar um linguajar mais jovial agora aqui né criado mútuo então a gente puxa lá o celular e tá lá pra gente também pegar as mensagens que tem à disposição ali como isso ajuda muito né e a Júlia tá aqui com materiais também que já conseguiu ter um contato já lê bastante bastante material aqui esse pânico na areia Júlia já vi que o negócio foi bom foi bom porque a gente tava até conversando eu sempre escutei dos meus pais da minha irmã pessoas que conviveram comigo que era uma pessoa muito manipuladora que eu era né e eu dizia como assim não sou né porque eu sempre queria as coisas do meu jeito eu sempre fazia com que as pessoas ainda faço né com que as pessoas façam as coisas como eu quero né manipulando mesmo e eu achava que que não que eu só né só gostava de fazer as coisas do meu jeito que não era manipulação aquilo né que não era uma coisa e aí quando eu comecei a ler esse livro que fala sobre o espírito de Jezabel e da manipulação eu vi que realmente eu tenho né que esse espírito é muito forte ainda em mim eu acredito que muitas pessoas também mas que em mim é muito forte ainda não posso dizer que era porque né e foi bastante trabalhado em mim porque foi difícil é mas creio que o senhor também aqui nesse livro mostra como a gente tem que se livrar desse espírito né que a gente tem que optar por Jesus e não por Jezabel né a gente tem que orar pedir pra ele tirar esse espírito de nós a gente não pode dar ouvidos porque as vezes a gente acha que é Deus que está falando com nós e não é e por isso ele até fala que a gente tem que sempre buscar na palavra porque as vezes a gente vê alguma coisa na nossa mente e a gente fica ai será que é Deus será que não é é só na palavra que a gente vai confirmar se é Deus porque é no contato com a palavra que Deus fala conosco né as vezes eu ah tá passando por uma situação ai será que é de Deus não posso perguntar pro Marcelo pro Tiago pros meus pais eu tenho que perguntar pra Deus porque as pessoas são falhas né então quando tu pergunta e Deus mostra na palavra tu pode ter certeza né e tá aí lá né o versículo de segundo a João cadê o Glênio tem que chamar o Glênio segundo a João lá que diz né que devemos testar os espíritos pra saber se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus aquela informação que nós estamos recebendo né voltamos em seguida Tiago aqui pegar mais contato aqui do Tiago e da Júlia já já no segundo bloco por enquanto fazer um intervalinho e voltamos de bem com o pão